Música Então, quem estava aqui e quem chegou Essa parte é importante de falar um pouco da minha tradição Na verdade, quem são os Uniqui? Na verdade, quem são os Uniqui? Quem somos nós? Quem somos nós? De onde viemos? Da onde viemos? Para onde vamos? E onde andamos? Nós somos uma população Na verdade, somos uma nação Uma nação indígena Porque nós autodivimamos Uniqui Que significa povo verdadeiro ou gente verdadeira Nós somos mais ou menos uma população populosa no estado do Acre Eu sou uma nova geração Mas eu vou botar na história do meu avô Nós temos uma tradição muito milenar A prática de cultivar as plantas Tanto plantas para comer, tanto plantas medicinais Nós temos um conhecimento De curar os males infernos Males causados Doenças As plantas medicinais Que nossos padrões Nossos padrões Que são anciãos Ancião Do conhecimento Da sabedoria Domina uma tecnologia De conhecimento Que o ocidente O ocidente não tem Temos conhecimento De curar Também até 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 de Eu não queria falar isso Até de matar Mas não usamos Porque a sombra sempre está ali Mas nossa ancestralidade Traz Antigamente Eu sou Unicuin Mas já é unicuin moderno Então Eu falo isso porque É importante saber Que tem medicina Para cura e tem medicina para tudo As plantas medicinais estão na natureza A natureza que está ali Os conhecimentos estão ali Conhecemos plantas boas Plantas ruins Como planta boa que cura E como planta venenosa Tem raiz Tem folha para o banho Tem ervas para defumação Purificar Energias Males No ambiente Temos medicina para digerir Temos plantas Para purgar Então Tem outras plantas Aqui não vou descrever Cada uma Mas só está Dando um exemplo Como São diferentes espécies Na floresta Agora Nós temos uma tradição Também Da festa Tradicionais Nós Fazemos Todo ano O batismo Rito de passagem Dos nossos Jovens De Dois De oito Doze De quinze Até dezoito Temos festa Do Cachatirim Temos festa Do Gavião Real Temos festa Do Nishpupimá Que é o batismo Do dente Temos festa Do Kachanawá Que é a festa Da fartura Dos alimentos O espírito Dos alimentos Porque Nós Na nossa cultura Gostamos de fartura Fartura De comida Na floresta Todo ano A gente tem Que plantar Se não plantar Nós de fome Então Todo ano Tem que Fazer roça Tem que plantar Banana Tem que plantar Mandioca Tem que plantar Milho Tem que plantar Mamão Tem que plantar Amendoim Tem que plantar Outros Legumes Todo ano Temos que fazer Festa Pro batismo Pra mostrar E pra continuar Nossas tradições Incentivar Os jovens Valorizar Nossas culturas Agora Pra Entrar na festa A gente Tem a Pintura Do Junipapo Que é uma Pintura corporal Pra deixar Nosso corpo Bonito Pra deixar Nosso corpo Com beleza De poder Dançar Com alegria Dançar Na festa Junto com Nossa comunidade Com nosso povo Nossas mulheres Nossos jovens Nossos anciões Agora Com isso A gente tem A gente tem a nossa Própria Indioma Minha Primeira Língua É Antiaquim É isso que eu domino Antiaquim Minha segunda língua É português Mas a minha primeira língua É Antiaquim Nós Hoje Né Com Uma conquista Meu avô Suero Né Meu avô Suero Jawabani Que eu tenho o nome dele Privilégio de levar a honra Do nome dele Né Jawabani Né Não é por acaso Que eu sou leopardo Eu carrego Nome do meu As ancestralidade Nome do meu avô E Na época Do meu avô Né Eu vivi Uma Uma época Muito Cheio de Riqueza Riqueza Cultural Riqueza Natural Beleza De ver A chuva Né O nascido O dia O escurecer Na minha Meu tempo Não tinha nem tecnologia Sequer que tinha celular Se tinha televisão Nunca passou Nunca passei a imaginar Que eu um dia Estaria aqui Né Com tanta Gente Interessante É Professora O doutor É Coisa assim Né Tendo um diálogo Lembrando da memória Dos meus ancestrais Nesse sentido Nós Na minha aldeia Temos Pajé Pajé Seria o xamã O curandeiro O médico Como que a gente descreve Né Temos Também Professores Bilingue Bilingue Que ensina Tanto Nossa prática Tradicional Cultural Na nossa língua Tanto Ensina Como a segunda Língua Portuguesa Ou inglesa Entre outras línguas Que estão Inseridas No programa Da formação Dos professores Indígenas Mas Ainda Falta muito Isso não é suficiente Porque Lá não tem Uma Depois que terminar A escola Não tem faculdade Então por isso Que nós Muitas vezes saímos Procura de fora Porque no estado Do Acre Tem curso Mas Outros lugares É mais fácil Engajar Na formação Agora Nossos anciões Nossos Pajéres Né Nossos velhos Nossos avós Nossos avuelos E avuelas Estão deixando Herança Eles não Alguns ainda estão aqui Mas muitos deles Já se foram O que é que A gente faz Muitos dos professores Muitos dos Lideranças Né Tenham Trinta e dois Aldeia Né Onde No qual Meu pai É o chefe geral Né É o Representante geral De todas Essas trinta e dois Aldeias Né Agora Pra Pra hoje A matéria O material Né Escolar Né Tem Já O próprio Jovem São formado Né Na câmera Digital Pra documentar Eles mesmo Do dia a dia Da rotina Da aldeia Né Eles tem uma câmera Num projeto Que eles Tem um projeto Um programa Que ajuda a capacitar Como mexer com a tecnologia Então eles mesmo Estão fazendo Documentários Do Como é que é As festas Ou algum projeto Que eles tem interesse De mostrar O registro De tudo Que eu falei Hoje já tem Livros Também Literária Em Uniquim E também Em português E muitos Outros Parceiros Antropólogos Que são Amigos da gente Já escreveram Sobre nós Também Pra ter acesso Porque se não tiver Um registro Frequente A nossa vida A nossa história Pode Sumir Porque Nós Uniquim Não temos Nada escrito Só oral Aprendemos Desde pequeno Ouvindo nossos pais Ouvindo nossas mães Ouvindo nossos vozes E a gente aprende Assim Né Diferente do ocidente Que E com isso Né Até 1999 99 93 94 2005 Ninguém queria ser indígena Porque Como Tinha muito preconceito Racismo Das pessoas Que vivem mesmo No local Né Que Chamavam A gente De Então Ninguém queria ser índio Então A cultura Estava se perdendo A igreja Chegou A igreja É arrivata A igreja É evangélica Católica Evangélica Católica Tentando Doutrinar De outra maneira Meu povo Não meu avô Mas Amigo Meu avô Foram Marcados No braço Com queimaduras De marca A marca Da escravidão É Tudo está registrado Tem livros lá Com nome No andato Tal Então Por isso Que E também Nós fomos Proibidos De falar E praticar Nosso próprio Idioma A gente Era obrigado Fugir Para a mata Para praticar Nosso idioma Para praticar Nossos Costumes Tradicionais Que são Nossos Então Em 2005 Os professores Começaram A pesquisar Na professora indígena Começaram A pesquisar A registrar Tudo Aquele jovem Que não queria ser índio Hoje Está tudo por aí Sem artista Cantando Na tradição Trabalhando Lá Com a cura Da medicina Que hoje Ganhou Uma grande conquista Trouxe Resgate cultural Não só isso Eu sou formado Me formei Em antropologia E outros jovens Que estão No estado Do Acre Já estão Sendo Também Formados No direito Então Cada um Está escolhendo Uma área Para trabalhar Porque Vejamos Que Nós Esperar De outras Pessoas Nunca somos Atendidos Do jeito Que a gente Quer trabalhar Por exemplo No hospital O médico Quando a gente Quando alguém Precisa Do médico Na população São mal Atendido Eu acho Que esse É um novo Momento Da gente Expandir A nossa Cultura Porque eu Sou Uma das razões De expandir A cultura Unique Pelo Outros País Eu Fui Eu Primeiro Eu E meu Irmão Que saímos Levando Nossa Tradição Tradição A mundo Afora Depois Veio Outros No mesmo História Mas somos Os dois Irmãos Eu Meu Pardo O Fabiano Tiana Baner Que fomos Pioneiro De expandir A nossa Cultura Para a cidade De Rio de Janeiro Para a cidade De São Paulo Depois Meu irmão Está vivendo Em Berlim Eu vivo Em São Paulo Mas viajo Para outros País Então Levando Hoje Nós temos Uma cultura Também Que é Muito importante Que A cura Da humanidade Vem através Da medicina Porque A medicina Veio da floresta Para o mundo O mundo Está Se curando Que é importante E é uma coisa boa Que muita Muita gente Conhece Como Pejorativo Mas não é Tem que reconhecer Essa força Da nossa tradição Entre outras Tradições Não só Eu estou falando Especificamente Do tradição Mulikuin A propósito De medicina Quando tu Parli De medicina Estás falando De ayahuasca É Ou Eu falei Também De outras Coisas Mas agora Estou falando Especificamente Da ayahuasca Ok Bom Eu acho que A ayahuasca Faz parte Da nossa Cultura O Brasil Reconhece Patrimônio Cultural Da humanidade Mas Sim Da humanidade Beleza Mas O patrimônio É dos povos Indígenas Eu digo no sentido Que Quem estava lá Antes Do Brasil Ser um governo Ser um presidente Os indígenas Já estavam lá Tomando medicina Então nesse caso Só para dirigir A origem Da história Da criação Tanto no Peru Tanto na Colômbia Tanto em outras partes Nas colineiras Das montanhas A Amazônia Está cheia De ayahuasca Né Depois Esse semente Se atravessaram Através do avião E hoje Para todo lado Né Você vê que tem semente Tem gente trabalhando Tem gente Né Levando essa cura Então Eu sou Um Um Né Que Defende a As tradições Né Eu sou bem Conservador nessa coisa Da tradição E mostrar Que a origem Quando se criou Né Todos esses espíritos Né Que quando eu falei Os espíritos Se transformaram Nas medicinas Né Porque A mesma história Do Adão Eva Né Vocês tem Essa história Do Adão Eva Para nós A jiboia E o novo santo Né A jiboia E o novo santo Fez Né Hoje nós temos Própria Nossa linguagem Temos O nosso próprio Canto Temos O nosso próprio Indioma Forma De 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 cantar Né Por exemplo Os Os Xibigos Chama de Ícaros Os Uniquim Chama de Mucá Bom Então O lado Cultural Espiritual Já Como eu estava Falando A gente Tem Essa Já Desde Nossa Crença Vamos dizer Que é Uma Crença Porque Acreditamos Nisso Na espiritualidade A gente A floresta É a espiritualidade Né A floresta Em si Demora As ancestralidades Desde que você Colhe Com respeito A planta O jagube A folha Quando você Prepara Através Da incorporação Né Do espírito Ancestralidade Né Que estão Aí No No Universo Porque Nossas ancestralidades Estão lá A gente Só conecta Através Da planta A ayahuasca Ajuda A ampliar Né Visualizar É como Um Telescópio Né Que você Está ali Porque a ayahuasca Já está no nosso DNA Né A planta Ajuda Nesse sentido De aprofundar Mais Né E Muitas Vez Né Quando a gente Já É da floresta É mais fácil Para a gente Entender Né No nosso Assistir No nosso pensamento No nosso modo de ser espiritual Espiritual Né É o canto É o Porta-chave Da força Né Você pode ter Tomar a ayahuasca Mas só a ayahuasca Você vai ficar feliz E Vomitar Se precisar limpar Mas tu não vai ter A mesma Conexão Do portal Cósmico Né Através Do Através Dos cantos Da incorporação Você se conecta Com o cósmico Que somos geométricos Né A geometria Da visão Desculpa Eu entendi A sua pergunta Agora Voltando Sem ser ayahuasca Também a gente É espiritual Porque nosso cósmico Por exemplo Minha avó Nunca tomou ayahuasca Tem 95 anos Tá Da forte Né Mas Ela sempre acreditou No criador Por exemplo Nós chamamos De Yushibu Yushibu da floresta O que é Yushibu da floresta É o grande espírito É o Deus Universal Como em outros lugares Chama Deus De outras maneiras De outros modos Mas que Deus É um só É um criador Só Só Que com vários Linguagens Né Que se conectam Ela Não precisamos Também de ayahuasca Pra se conectar Pra ser espiritual E Porque Somos Somos já Espíritos Né De outra maneira De outra forma Enfim Mesmo na minha tradição Tem muita gente Que O suflui Da 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 medicina Da ayahuasca Tem muita gente Que não gosta E Metade é metade Que não é Que não é A Que não é Que nem é TOO Que não é Tchau, tchau Tchau, tchau